Hoje é um dia diferente, entrei pra uma nova geração De um povo que segue a Jesus Cristo, a quem entreguei meu coração Esse é um povo decidido, que vive uma nova efusão Ouvir o chamado de Deus nem sempre é fácil Mas é preciso a gente seguir com o Senhor com a certeza De que estar com Ele, ter a certeza de que no final seremos vitoriosos Jesus é a salvação Hoje sou renascido e assumo a missão Ser renascido Pentecoste na verdade é muito bom, é bom demais E estando em casal, com casal mesmo Sendo abençoado por Deus todos os dias Na verdade é essa, viver na infusão do Espírito Santo todos os dias Dentro de casa, com os filhos Ter a experiência, ter a unção de Deus junto conosco Nos guiando, nos transformando Mostrando os caminhos certos que a gente deve seguir Isso é muito bom Eu sou César Torres, membro consagrado da comunidade Renascido de Pentecostes Faço parte do primeiro elo Aonde decidi entregar 100% da minha vida A obra de Deus através da comunidade Renascido de Pentecostes Então eu venho aqui hoje Vou me dar a você Você jovem Você que tem aí entre 18 até 30 anos A me fazer parte dessa história Desse chamado de Deus Desse carisma de viver a infusão do Espírito Santo Seja convidado a fazer o caminho vocacional Eu sou renascido Hoje sou renascido E assumo a missão De Deus a Jesus Cristo Pra iluminar essa nação Hoje sou renascido Hoje sou renascido Hoje sou renascido Hoje sou renascido Hoje sou renascido